Confesso pra ti, confesso pra senhora, minha amiga do antes de casa, que eu estava com saudade das comprinhas da Shopee, estava, gente. Assim, não que eu tenha parado de comprar, sim, eu sempre compro coisas na Shopee, mas estava voltada para as coisas do estúdio. Então eu dei uma parada aí de comprar coisas pra mim, mas não estava necessitada de sapatilhas, de sapatos, de algumas coisinhas. Então, amiga, se você quer saber o que eu comprei, deixe o like, se inscreve nesse canal, cheiroso! Temos playlist aqui de comprinhas na Shopee, tá? Eu estou sempre comprando, quando eu vejo que são produtos, coisinhas interessantes, eu vim aqui e trago pra vocês, deixo linkado. Então se você gosta, se inscreve, fica por aqui e bora mostrar o que temos para lhe oferecer hoje, né? Bem, minha amiga, não são muitas coisas, mas são coisas que eu estava precisando, principalmente dos sapatos. As minhas sapatilhas, gente, eu juro pra vocês, eu tinha uma sapatilha preta e uma sapatilha nude, que eu comprei quando eu morava em Penápolis. Cara, tem cinco anos ou mais, seis anos esse ano faz, que eu voltei de Penápolis e agora que eu fui comprar outra sapatilha nude e outra sapatilha preta. Pra você ver como eu demoro pra comprar. Por isso que eu dou preferência pra comprar bons sapatos, né? Esses da Shopee são bons, mas eu sei que não vai durar tanto igual durou o de Penápolis, que eu acho que eu comprei lá, era uma loja muito boa. Inclusive, a maioria das minhas sapatilhas ainda são de lá, que é da Sunray. Na época, eu até fazia vídeo aqui no canal, não sei se vocês lembram, vocês já me seguiam nessa época, que eu fazia vídeos de comprinhas na Sunray, que é uma loja de sapato muito famosa lá em Penápolis, muito boa. E até hoje eu tenho sapatilha delas. Gente, são produtos excelentes. Só que acabou, né, gente? Uma hora acaba. Até porque não era couro, né? Então acabou. Uma sapatilha de verniz, duas sapatilhas de verniz, uma preta e uma nude, acabaram-se. E aí, eu comprei algumas, mas eu vou começar esse vídeo mostrando dois acessórios, duas tiaras que eu comprei na Shopee. Eu amei tanto essa tiara aqui, ó, que eu comprei também na Shopee, quem lembra? Eu uso muito ela, muito, muito, muito. E eu gostei tanto que eu queria igual, assim, de veludo e trançado. E encontrei em lojas brasileiras aqui, lá na Shopee. Comprei logo duas, cada uma foi R$8,97, ó. Eu comprei uma preta e uma champanhe, vem assim no saquinho, ó, bem bonitinho. Eu amei, gente, tô apaixonada nelas, ó. Vou começar mostrando a preta, tá vendo, ó, que tem a trancinha. Não é tão alta igual a rosa, ó, tá vendo que essa rosa que eu comprei primeiro, que veio lá da China, é mais alta que essas daqui, ó. Mas essas também são bem bonitas, ó, também tem a transa, o veludo também é bem bonito. Fica muito bonitinho também na cabeça, ó, tá vendo, ó, fica bem fofo. Ele segura bem, sabe, não dói a cabeça. Então eu amei, comprei essa preta e comprei a champanhe. E eu achei um preço muito bom, preço bem legal, R$8,90 cada um, olha só que lindas. Gente, fica muito linda com o cabelo solto, assim, sabe? Essa champanhe fica muito evidente no meu cabelo que é preto. Fica muito lindo com ele solto. Eu vou montar depois uns lookinhos com essas tiaras aqui que eu tenho, essas três. Vou montar lookinho com as três. E aí eu posto aqui no shot pra vocês, tá? Mas eu tô apaixonada. Tô muito na vibe de tiarinhas, mas não vou comprar mais não. Comprei essas daqui, eu acho que tá bom, é o suficiente para mim. Como eu disse, foi R$8,90, R$8,97 cada tiarinha, tá? A preta e a champanhe. Agora vamos para oi sapatos. Vou começar com essa sandália que eu peguei uma promoção, comprei na promoção relâmpago que tem lá na Shopee. É muito tentador essa promoção relâmpago, gente. É uma hora que você tem com vários produtos em promoções, então você tem uma horinha pra comprar eles. É muita tentação, muita tentação. E aí eu comprei essa sandália que foi R$19,90. Ah, R$19,90. Veio lá de Birigui, na verdade, os três pares vêm de Birigui. Olha que bonitinho, gente. Olha que gracinha, olha que linda. Ela é muito delicadinha, assim, muito bem feita, sabe, ó. Só veio com cheiro forte de cola, mas ela é muito bem feita. Olha que linda, olha essa costura, gente. Meu número é o 36, olha. Muito fofa. Peguei essa off-white aqui pra combinar, né? Combina com tudo que é roupa. Amei, peguei na promoção de R$19,99. Achei que valeu muito a pena, achei ela muito bonitinha. Se eu não me engano, o preço normal dela, gente, é R$25,00, que ainda tá barato, né? Mas eu amei essa daqui. Aí vem as sapatilhas. Veio as sapatilhas. Eu comprei na mesma loja. Cada uma custou R$26,99, cada sapatilha. Peguei uma nude e peguei uma preta também. Eu vou falar que são iguais, tá? Olha que coisa linda, gente. Elas são de verniz e tem aí a fitinha, olha. Que lindo. Olha essa fita, que detalhe lindo. Super bem feito, super lindo, olha. Peguei essa nude e peguei uma preta igualzinha. R$36,00 também serviu muito bem, já até usei. Serviu muito bem, fica lindo no pé, gente. Maravilhoso. Eu acho que vai durar bem. Até porque eu não tenho só isso de sapatilha, né? Eu tenho outras sapatilhas. Eu acho que até por isso durou tanto a minha outra preta. E também a outra nude, né? Porque eu tenho outras sapatilhas. Mas olhando assim, elas são muito boas. Uma costura muito boa. Ótima qualidade. Então essa daqui é a nude. E também tem a preta. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Que é igual. Acho que mais ou menos igual, deixa eu ver. Acho que o laço é diferente. É, o lacinho é diferente. Mas é o mesmo modelinho, assim, de pico fino, ó. Tá vendo? E laço, ó. Mas o lacinho dela é diferente. Eu até já ganhado aqui, porque eu já usei. Dá uma limpada aqui, porque é preto. Aí aparece todos os fiapos da caixa. Mas é linda, né, gente? Olha que gracinha. Fica lindo no pé. Combina com tudo. Eu comprei pra igreja, né? Porque eu, gente, já tô na fase de sapatilha. Já. Já tô na fase de sapatilha. Já tô na fase da casteirinha. Passei da fase do saltão. Saltão, só que eu não tenho algum evento, alguma coisa importante. Mas pra ir pra igreja de final de semana, assim, eu vou de sapatilha. E eu amei essa pretinha também, olha só. A nude e a preta no mesmo modelinho, assim, ó. Berniz com um laço. Serviu muito bem. O bom é que serviu bem, né, gente? É importante a gente dar uma olhada, gente, nas classificações dos comentários. Porque eu tenho umas meninas que ajudam demais, né? Elas colocam assim. Eu calço 36, mas ficou um pouquinho apertado no bico. Então, pega um 37. Então, isso já dá pra gente ter uma ideia, né? Como eu vi que as meninas comentaram lá. Perdi o meu número e serviu certinho. Eu falei, então eu vou na delas. E realmente, ele calça o número que fala lá, entendeu? Que realmente tem sapatos que tem 35, 36, mas a forma dele é maior ou menor. Então, é importante a gente estar de olho nos comentários, nas avaliações lá na Shopee, tá certo? Esse sapatinho serviu muito bem. Eu tô apaixonada, já tô usando. Compraria demais outros. Eu comprei um tênis. Tava louco, era um tênis branco. Mas como eu já tenho dois tênis. Lembra que eu comprei dois tênis na Shopee? Eu não queria um tênis alto, assim, um tênis blogueira. Não, eu queria um tênis mais simples pra eu usar no dia a dia pra igreja também, né? E aí eu comprei esse da... É uma réplica do All Star. Foi R$36,90. Bem na caixinha Converse. Olha só que legal. Mas eu acho que é uma réplica, gente. Eu acho que não é original, não. Porque tá muito barato, né? Pra ser. Mas vem na caixinha, ó. Eu achei muito interessante. Eu achei bem cuidadosa essa parte de eles colocarem na caixinha Converse. E o tênis, ele é todo branco. Ó. Todo, todo branco. É bom que ele vai combinar com tudo que é tipo de roupa, né, gente? Combina com qualquer look. Com saia. Ai, que barulho chato! Que isso? Combina com saia. Combina com vestido. Combina com pantacour. Ele é inteiro branco, ó. Uma qualidade muito boa. Olha só a costura dele, tá vendo? Ele é todo no tecido. Não tem borracha. A borracha é só essa parte aqui mesmo. E eu amei, gente. Já usei ele ontem na igreja. Super confortável. Super gostosinho no pé. Coube super bem no meu pé. Não ficou grande. Não ficou pequeno. Ficou maravilhosamente maravilhoso. E eu amei demais esse tênis. Essa comprinha. Inclusive, o Jonathan, meu senhor marido, falou que era pra eu pegar um pra ele também. Ele também quer um tênis desse. Se tiver número 40, ele vai querer um igual. Porque é muito bonitinho, gente. É muito confortável. É muito gostosinho. Então, acho que de tudo que eu já comprei na Shopee, foi uma das melhores compras. E eu estou apaixona dérima nesse tênis. Maravilhoso. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto